E hoje, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a presidenta Dilma Rousseff disse que um país competitivo é condição para gerar emprego e renda. No Palácio do Planalto, ministros, representantes da sociedade civil e empresários discutiram os desafios para acelerar o desenvolvimento do país de forma sustentável. Medidas de enfrentamento à crise financeira internacional, como a redução da taxa de juros, foram apontadas como responsáveis pela melhora do desempenho da economia brasileira, o que já pode ter reflexo no Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O resultado do próximo PIB deve ser divulgado nesta sexta-feira. As projeções feitas pelo mercado é que deveremos ter algo como 0,5, 0,6, que anualizado seria 2%, portanto, trajetória de crescimento e ainda, segundo as projeções de mercado, para o terceiro e quarto trimestre, um crescimento no trimestre em torno de 1 a 1,5%, que anualizado dá 4%. Além de tratar das medidas de enfrentamento à crise financeira mundial, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff destacou a política de governo de crescer com distribuição de renda. É inadmissível que um país só olhe o PIB. Ele tem de olhar o PIB, mas tem de olhar o que faz para as crianças e os jovens. Porque quando a gente fala que nós temos de ter uma estratégia de médio prazo e de longo prazo de futuro, passa, por exemplo, por incidir sobre essa distribuição desigual da renda por faixa etária. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que um país competitivo é condição para gerar emprego e renda. Nem sempre a competitividade significa isso, mas é impossível ter isso sem competitividade. Nós não seremos um país justo se não formos capazes de ser um país competitivo. A presidenta Dilma disse que na próxima semana deve anunciar medidas para garantir a redução da tarifa de energia elétrica.